Música O hábito de limpar e polir sapatos nasceu na França no ano de 1806. No Brasil, a atividade começou com os imigrantes italianos em São Paulo, por volta de 1877. Eu comecei a minha vida como engraxando sapato em casa. O meu pai foi engraxado também. Para quem acha que a atividade é simples, além da tradicional caixa com latas de graxa, escovas, flanelas e outros objetos, o profissional precisa de técnica, paciência e jogo de cintura com o cliente. Quem são meus crianças são mais pessoas de idade, e hoje o que está procurando muito também é o jovem, também está procurando muito. Há quem diga que a tendência é que o ofício desapareça com o tempo. O engraxate vive o desafio de sobreviver em meio ao mercado dominado pela indústria de calçados. Muitos me procuram, porque acham uma profissão que está acabando hoje. Em contraponto, há quem concorde com o antigo ditado que sugere que os bons hábitos de um homem podem ser medidos pelos cuidados com os sapatos que usa. Eu segui esse caminho, até hoje eu estou e sustento eu, minha família, e eu não troco por nada disso aí. Música Legenda Adriana Zanotto